Na noite do último sábado, uma mulher de 40 anos morreu num acidente na estrada que liga Capitólio a Guapé. A polícia militar relatou que a vítima seguia pela estrada com a filha dela de 6 anos. Ao passar por um quebra-mola, a mulher teria perdido o controle direcional do veículo, colidindo em uma cerca. O veículo capotou diversas vezes. O parabrisa quebrou e a motorista foi arremessada para fora do veículo. O fato ocorreu próximo à casa de familiares da vítima, que prestaram os primeiros socorros. Bem, de acordo com as autoridades, os primeiros socorros foram prestados à motorista ainda com vida, mas ela não resistiu e faleceu a caminho da Santa Casa de Capitólio. A filha também foi socorrida e transferida para a Santa Casa de Piuí, pois apresentava sintomas leves e por ter batido a cabeça durante o acidente.